Um abraço, meus amigos, muita paz, muita saúde para todos nós. Boas vibrações para vocês que me acompanham no canal. E é um prazer tocar e cantar para vocês o Wilson Rodrigues do Grupo Musical Chapéu Gay. Hoje, D. Daíra e José, boca a boca. E é um prazer tocar e cantar. Bem ali, deitada na grama, tomando um sol, pequeno enrolado, igual caracol, eu vi uma linda mulher bronzear. Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina, perdi a cabeça, pulei na piscina, então me lembrei, não sabia nadar. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena, me ferro com a boca, foi aquela pequena, e depois de tudo, me namorai. Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina, perdi a cabeça, pulei na piscina, então me lembrei, não sabia nadar. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena, me ferro com a boca, foi aquela pequena, e depois de tudo, me namorai. Foi assim que aconteceu, nossa história de amor, era domingo, de sol e calor, eu fui para o clube beber e cantar. Bem ali, deitada na grama, tomando um sol, pequeno enrolado, igual caracol, eu vi uma linda mulher bronzear. Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina, perdi a cabeça, pulei na piscina, então me lembrei, não sabia nadar. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena, me ferro com a boca, foi aquela pequena, e depois de tudo, me namorai. Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina, perdi a cabeça, pulei na piscina, então me lembrei, não sabia nadar. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena, me ferro com a boca, foi aquela pequena, e depois de tudo, me namorai.